Pode ter sido uma longa espera, mas o veterano americano Harold Terence, de 100 anos, se casou neste sábado com a noiva, James Swerling, de 96, no noroeste da França, perto das praias onde ocorreu o desembarque na Normandia há 80 anos. Com um terno azul claro, o veterano entrou no local da cerimônia sob aplausos de amigos e familiares, enquanto a bisneta espalhava pétalas de flores pelo chão. Vestida de rosa, Swerling disse o tão esperado sim quando o prefeito da cidade de Quarentin Le Merat perguntou se ela aceitava Terence como marido. Minha religião é o amor, eu acredito no amor, ensinei minha família a ser onde eles forem apenas amor. Eu nunca saí de casa sem dizer que os amo ou beijá-los, sempre, do dia em que nasceram até hoje. Nós não sabíamos se ele ia estar vivo ou bem o suficiente para viajar para os 80 anos. Então, alguns meses atrás, ele disse que se sentia bem e queria ir. Dissemos que iríamos apoiar e estaríamos juntos. Ele respondeu que, enquanto estivesse no país, ia querer se casar com Jean. Então pensamos que era meio maluco, mas apoiamos e aqui estamos. Terence, que recebeu a mais alta distinção da França, a Legião de Honra, em 2019, foi homenageado na quinta-feira, junto de vários outros veteranos, nos eventos de comemoração do dia D. Depois da Segunda Guerra Mundial, ele se casou com Thelma, com quem teve três filhos. Três anos depois de ficar viúva, conheceu Jean, que também era viúva, e eles não se separaram desde então.